Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 29 de maio, segunda-feira, um dia após Pentecostes, né? Nascimento da nossa igreja e nós celebramos o dia da mãe da igreja, né? Quem que é a mãe da igreja? Maria. Maria, mãe da igreja. Segunda-feira, então, que seja já o motivo de você acordar, levantar da sua cama com bastante alegria, com bastante fé, com bastante ânimo, para poder lutar aí com todas as dificuldades, né? Mas, ao mesmo tempo, ter a ajuda das bênçãos de Deus na nossa vida, principalmente do Espírito Santo. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 19, versículos de 25 a 34. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre, amarraram numa vara, uma esponja, embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós temos essa passagem bíblica, onde vem apresentar um momento mais dolorido e mais difícil de Jesus, no momento que ele estava na cruz. E é tão bonito porque eu falo que mesmo no momento de maior dor, o pensamento de Jesus ainda era no cuidado com a humanidade. Então ele concede a sua mãe como mãe do discípulo amado. E ali nós entendemos esse discípulo amado como todos nós. Nós somos esses discípulos amados. Então ali nós tomamos Maria como nossa mãe. Mas hoje, de maneira especial, é dia de podermos tomar Maria como a mãe da igreja. A gente sabe que durante todo o início do cristianismo, Nossa Senhora estava ali com os discípulos. Nossa Senhora estava no dia de Pentecostes. Nossa Senhora caminhou ali, cuidando, zelando dessa igreja. E é por isso que nós temos Nossa Senhora como mãe da igreja. Quero, de maneira especial, mandar um abraço aí para a Luciana, para o Douglas. Eles são das equipes de Nossa Senhora. E aí a gente pode perceber que em muitas situações, nós ali colocamos Nossa Senhora como mãe e madrinha. As equipes de Nossa Senhora é um trabalho, um movimento tão bonito, onde se cuida dos casais, das famílias. E quem que é a madrinha, a mãe deste movimento? Nossa Senhora. Por isso que se chama Equipe de Nossa Senhora. Então nós precisamos tomar Maria como nossa mãe. Tem pessoas que falam, Padre, eu não peço nada para Nossa Senhora. Eu falo, tudo bem. Você não precisa, não entra numa obrigatoriedade. Não. O clamar a Nossa Senhora entra numa possibilidade. Mas eu, eu amo Nossa Senhora, até me chamo Túlia Aparecido, porque nasci no dia 11 de outubro e tenho uma gratidão aí por tantas situações que Nossa Senhora Aparecida, ela foi intercessora. Mas você pode não querer. Mas eu prefiro contar. E não só contar. Mas eu falo, quando alguém gosta da nossa mãe, a gente fica mais feliz, não é? E eu fico pensando, né? A alegria de Jesus, quando nós demonstramos também esse amor à Nossa Senhora. Essa alegria que nós precisamos, que nós entendemos. e por isso ali também tomamos, assumimos a mãe de Jesus como nossa mãe, como mãe da humanidade, como mãe dos sacerdotes, como mãe dos casais, como mãe das famílias, como mãe dos religiosos. Ela é mãe. E é interessante porque a primeira leitura vem apresentar ali a realidade da mulher. Através da mulher, o pecado entra no mundo e através de Nossa Senhora, o pecado, ele é eliminado do mundo. Porque Jesus Cristo lava a humanidade do pecado. Olha que sentido. Olha como Nossa Senhora, ela entra como essa nova Eva, mas uma nova Eva que vem, né? Servir no projeto e no plano de salvação. E como mãe da igreja, nós também entendemos ela como a importância e o quanto ela intercede por essa igreja que passa por perseguição, que passa por dificuldade, que passa por problemas. Mas aí a gente sabe, nossa mãe está cuidando dela, nossa mãe está ajudando. Então que nós, neste dia em que nós fizemos a nossa devoção a Maria, a mãe da igreja, que nós possamos amar essa igreja como Nossa Senhora amou. Quando você fala mal da igreja, quando você fala mal do sacerdote, e quero falar até mesmo você, que é de outra religião, e está ali criticando o pastor ou o ancião, você está falando mal de você mesmo. Você está falando mal de algo divino. Então, se eu estou ali criticando, eu não estou servindo ali como sinal da graça de Deus. Eu preciso amar essa igreja, porque Jesus amou essa igreja, Nossa Senhora amou essa igreja, que eu possa aprender com Nossa Senhora também amar essa igreja. e termos esse entendimento, que a igreja somos todos nós. A igreja não é o templo de pedra. O templo de pedra é o espaço que acolhe os fiéis, mas a igreja somos todos nós. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.